Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, terá mais de 80 mil vagas para cursos de longa duração em 2017. Quem traz as informações ao vivo para a gente, a repórter Thaisa Dias. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. Os cursos são para estudantes do ensino médio das escolas públicas do país e a oferta de vagas no ano que vem é quase 10 vezes maior que o número de matrículas registradas esse ano. Serão 82 mil vagas em cursos técnicos com mais de 800 horas de aula e os estudantes vão realizar a capacitação ao mesmo tempo em que cursam o ensino regular. A ideia é que eles concluam o ensino médio já preparados para o mercado de trabalho. O Ministério da Educação repassou cerca de 700 milhões de reais às secretarias estaduais de educação e às fundações que oferecem cursos técnicos nessa modalidade e de acordo com as demandas do mercado. E os cursos vão passar a ter novos indicadores de monitoramento e avaliação no próximo ano. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações. E olha, os bancos têm até amanhã, dia 29, para receber os documentos de matrícula dos alunos do Fundo de Financiamento Estudantil. E atenção, a renovação dos contratos do FIES do segundo semestre pode ser feita até a sexta-feira, dia 30. Os contratos do FIES precisam ser renovados todo semestre. O pedido é feito inicialmente pelas faculdades e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES. E o repasse aos estados e municípios do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, foi antecipado. O valor de R$ 1,25 bilhão é para garantir o pagamento do piso salarial dos professores. E outra novidade, a partir de 2017, o dinheiro vai ser repassado mensalmente. Para garantir o pagamento dos salários dos professores, o governo federal antecipou o repasse do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais de Educação, a nove estados. O valor depositado foi de R$ 1,25 bilhão. Desde 2011, esse repasse era anual e feito até abril do ano seguinte. Com a medida, o governo quer garantir o pagamento do piso nacional da categoria, que atualmente é de R$ 2.135. A partir de janeiro do ano que vem, esse repasse de recursos da União, que complementa o piso salarial dos professores, será feito mês a mês. Segundo o governo, o cronograma anterior causava transtornos aos caixas dos estados e municípios mais pobres. É mais um componente positivo que vai fazer com que os estados e municípios possam cumprir, na data da lei, o piso nacional dos professores. Muitos estados atrasam, não cumprem a determinação legal, e a gente está criando um mecanismo financeiro e uma organização de repasses, mês a mês, a partir de 2017, para que ninguém possa deixar de cumprir o piso dos professores por conta de falta de repasse ou atraso no repasse por parte da União. Os recursos do Fundeb são destinados aos estados e municípios que não alcançam com a própria arrecadação o valor mínimo nacional estabelecido pela União por aluno a cada ano. Em 2016, esse valor foi estipulado em R$ 2.739,80. Em 2017, vai subir para R$ 2.875,03. E além de pagar professores, o dinheiro do Fundeb pode ser usado também por estados e municípios para custear programas de melhoria na educação. E essa edição termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho